Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamire chegando mais uma vez para vocês e sempre trazendo pessoas importantes, pessoas com assuntos interessantes. Hoje no programa da Tamire eu estou com o senhor, o empresário, Neumar Sales Mafra. Ele tem uma loja no Paraguai que chama-se Carrefour. Não é Carrefour, tá gente? Não é nada de supermercado, é Carrefour. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e ao mesmo tempo polêmico no Brasil, que é o Cannabis Medicinal. Então hoje nós vamos falar sobre o Cannabis Medicinal, seus benefícios, seus malefícios e por que que no Brasil... Será que no Brasil a Anvisa já liberou ou não, hein? Nós vamos saber dele porque ele está bem por dentro do assunto. Ele é um estudioso do Cannabis. Hoje eu quero mandar um abraço bem especial para a Marisa lá da loja Doidão. Ela me mandou uma camisa de linho maravilhosa. Olha, especial para esses dias quentes. Obrigada Marisa, um beijão para você e todas as meninas da loja Doidão. Aliás, acho que são umas três lojas na cidade de Foz, né? Mas são várias lojas para melhor te servir com certeza. Eu vou para o meu apoio cultural em nome de Cooperativa Cicrede, que coopera a cresce. Doutor Augusto Legnani Neto, nosso oftalmologista, que faz a diferença no programa da Tamiris. Eu vou e volto já. Cada dia no Cicrede é assim. O Cicrede inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Cicrede não é só dinheiro, é ter com quem comprar, é confiar, realizar. De jeito, maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Cicrede. Quando o Brasil inteiro, não é só dinheiro, é ter com quem comprar. Abra sua conta no Cicrede. Já de volta do nosso apoio cultural, estou com o meu convidado aqui do meu lado, uma pessoa que eu conheci no ano de 2023. Beijo, Mara, pra você. Que Deus abençoe grandemente em bons negócios. Hoje, nós vamos falar do cannabis medicinal. Eu vejo, tem amigos, tem, que se tratam, que se obrigam e conseguiram na justiça, com muita briga, o cannabis. E no Paraguai é liberado, né? Ou falar assim, que a Anvisa do Paraguai liberou. Então, as pessoas têm acesso. Agora, nós vamos conversar, então, com o Neomar, pra saber a respeito do cannabis. Tudo bem contigo? Tudo bem, Thamiris. Tudo tranquilo? Ótimo. Eu tô muito feliz de te ver por aqui. Muito obrigado. Eu também tô feliz em ver você. Eu nunca fiz uma matéria sobre cannabis, mas eu era bastante curiosa. Amém. E se fala tanto, né? Vamos satisfazer tua curiosidade e do público. Mas você sabe que a gente ouve falar muito mais do cannabis depois do Covid-19. Porque muitas doenças apareceram, pessoas que já eram, né, já tinham uma doença, já eram doentinhos e as coisas se agravaram. Então, a gente ouve falar muito do cannabis. O cannabis medicinal, por que que ele é liberado no Paraguai e não é liberado no Brasil? Ou já foi liberado no Brasil, mas pela burocracia as coisas não acontecem? Bom, vou tratar de satisfazer o máximo que eu posso das suas dúvidas com relação ao Paraguai e Brasil. No Paraguai, a gente conseguimos desenvolver esse projeto, tá? Já faz alguns anos que lutamos por a liberação do uso do cannabis ou do cânimo industrial. Só para aclarar, o cânimo, o cannabis, o hemp, a marihuana ou a maconha é a mesma planta, tá? É a mesma coisa. A diferença é que a parte psicotópica que todo mundo escuta falar aí, que aterroriza todo mundo, que deixa a planta sem poder de fogo, ela, a plantinha, ela gera duas propriedades. Uma se chama CBD, que é a parte não psicotópica, e gera o THC, que é a parte psicotópica, que chamamos de droga ou de recriação. É o pessoal que fuma esses papelzinhos, etc, etc. Bom, mas eu estou aqui para falar do benefício da planta, tá? Do cannabis, do azeite de cannabis, ou seja, o óleo de cannabis, tá? O óleo de cannabis, hoje, ele está sendo muito utilizado pelos neuropsiquiatras, neuropediatras, neuropediatras no Brasil. No Paraguai, foi liberado, tá? Já faz cinco anos que buscamos a liberação, buscamos fazer a partir do zero, desde o cultivo da planta, do cânhamo, da plantinha. Todas as nossas plantas são plantas fêmeas, que geram somente o CBD, que é a parte não psicotópica. O não psicotópico, tá, Mírius, é um benefício muito grande para a humanidade, tá? Por quê? É um anti-inflamatório natural, tá? É um anti-inflamatório natural, é uma... anti-ansiolítico natural, ou seja, é um tranquilizante natural. E também serve para combater algumas... Melhor, não é combater, melhorar algumas doenças que hoje estão em alta, depois da COVID. Por exemplo, uma doença muito antiga que ninguém sabe controlar, como controla, que é provocado por ansiedade, é o ataque epilético. A pessoa que começa a ingerir o óleo de cannabis hoje, três gotinhas por noite, vai deixar de ter ataque epilético. Não é que vai curar. Se ela suspende a administração, vai amenizar. Mas o ataque ela não vai ter mais, não vai precisar mais tirar a língua para fora, etc, etc. Outras enfermidades, que é a... As dor, dor de corpo, isso eu te garanto, sana na hora, tira em questão de... Começa a usar hoje as gotinhas de óleo, imediatamente, dois ou três dias, você já não está mais sentindo dor, tá? Experiência própria, porque eu tive um acidente algum tempo atrás e fiquei com uma fibralgia nas costas e comecei a ministrar isso, a partir do momento que foi liberado no Paraguai e em menos de um mês eu já não tinha mais essa dor nas costas. Isso é excelente para a fibromialgia. Excelente, tá? Doença de moda hoje, mal de Alzheimer. Nossa. Não sei se é de moda ou não, desculpa. Que é a doença. Mas a enfermidade de Parkinson não vai curar nenhuma dessas doenças, mas o Parkinson vai diminuir... A rigidez. Vai diminuir a tremadura na mão, sabe? Não é que vai eliminar ou exterminar, mas vai tranquilizando todos os nervos do corpo e se vai melhorando esse temblor, essa tremedeira que tem. O Alzheimer, o esquecimento, a pessoa vai ficar um pouco mais ativa, mais tranquila, os nervos vão ficar mais tranquilos. Mas voltando à plantinha, a planta do cânhamo ou do cannabis, ela é uma plantinha que gera os dois produtos terapêuticos, que é o CBD, que é não psicotópico, e o THC, que é psicotópico, que é usado para a recreação ou para o vício. E qual a diferença? É que nosso corpo humano, nosso organismo, ele também tem sua quantidade de canabidióis dentro do corpo, que raramente são ativados. E quando a pessoa começa a fazer uso do canabidiol, esses 200 canabidióis que tem no nosso corpo humano, eles são ativados e provocam uma melhor reação no desempenho da pessoa, nas dores, nos nervos, na energia da pessoa, etc. Com relação ao THC, eu não gosto muito de falar, mas é a parte recreativa que os jovens, os usuários, se drogam. Os usuários se drogam, então não é algo muito bom. Como fazemos para cultivar somente uma planta que gera só o CBD, que é a parte não psicotópica? As plantas são fêmeas, e nosso projeto social no Paraguai, com as comunidades carentes e as tribos indígenas que cuidam da nossa plantação de cânhamo, eles tratam diariamente com o apoio da Dinavisa, que é a Anvisa no Brasil, com a Senad, que é a Secretaria Antinarcótico. Essas comunidades de baixa renda e as comunidades indígenas fazem um rastreio em volta da plantação de 200 a 300 metros de forma diária. Por quê? Para não contaminar a plantação das meninas, das plantas fêmeas. Como não contaminar? Se nascer um, nesse raio, nasce uma planta macho, a planta fêmea começa a gerar o THC. E aí a gente é obrigado a eliminar tudo, porque... Quando acontece o enxerto, vamos falar assim que os brasileiros falam. Nós somos obrigados a eliminar tudo a plantação por conta dessa tragédia que aconteceu de ter um macho perto. Nem sempre homens são bem-vindos, né? Agora, falando do canábis, quando a gente fala do canábis, muitas pessoas ainda é um tabu. Por quê? Porque o canábis vem da maconha, né? Tá. E antigamente, quando se fala de maconha, porque a pessoa era usuária de maconha, ela se drogava e tal, e coisa parecida. Daí veio o canábis, que a gente começou a tomar mais conhecimento do canábis medicinal. Então, qualquer coisa que você fala pra uma pessoa, por que você não toma umas gotinhas de canábis? Eu tomar maconha? Aquilo é da maconha, coisa assim. Daí coloca ela como... o canábis como um vilão. Porque as pessoas se drogavam muito, né? Sim, exatamente. Eu chamo... você chamou de tabu, eu chamo de preconceito. Também. Eu chamo muito de preconceito. Hoje, esse preconceito está caindo, porque nós estivemos aqui em Foz do Iguaçu, e fizemos o lançamento do CBD, e veio uma comunidade médica interessante falar sobre o poder de cura, não digo cura exatamente, mas o poder de fazer com que a planta se difusione por todo lado. Hoje, eu não tenho o número correto da quantidade de médicos no Brasil, tá? Existente de médicos no Brasil, mas eu tenho o número correto da quantidade de médicos que receitam canábis, tá? Que fazem a receita. São 500 médicos em todo o Brasil que receitam canábis, fazem suas receitas. Essa receita se vai ao Ministério da Saúde Brasileiro, no Ministério se vai para aprovação na Anvisa, etc, etc. Até que a pessoa consegue uma autorização para comprar em algumas farmácias habilitadas em todo o Brasil, tá? A busca hoje é muito grande. Na cidade de Foz do Iguaçu, os pediatras receitam para essas crianças superativas, que são crianças especiais, de uma forma... Criança com autismo. Com autismo. É muito interessante a forma que, inclusive, toda aquela quantidade de medicamentos que essas crianças tomavam são suspendidas imediatamente, tá? Ficando só o uso do CBD ou do canábis. O efeito dele é relaxante, tá? Ele é anti-inflamatório. Ele vai tranquilizar... É considerado, no Paraguai, a gente considera como... A Anvisa de lá, considera como um suplemento, tá? Não é um remédio, não é uma medicina, mas é que é muito útil para diversos tratamentos. Como disse, eu mesmo, devido a um acidente que eu tive, eu faço uso, aí, três gotinhas por noite. E não tenho dor, praticamente. E durmo muitíssimo bem. É relaxante. Olha, eu vou para o apoio cultural e eu volto já, já, para a gente continuar nesse bate-papo, né? Com o Neumar, porque eu quero saber dele. Ele que já está tomando, eu não sei quanto tempo ele está tomando as gotinhas de canábis. Se vicia e se a pessoa pode tomar um tempo, ela pode parar sem problema nenhum. Como que fica tudo isso? Agora, se pediatra receita gotinhas para as crianças, puxa vida, porque ajuda bastante. Eu volto já depois do apoio cultural, em nome de cooperativa. Se crede, quem coopera, cresce. O Se crede não é só conta PJ. É contar com o parceiro que ajuda a sua empresa a evoluir e saiba a diferença que faz. Então, se você precisa de fluxo de caixa, internet bank ou um gerente que atende e entende, abra sua conta PJ no Se crede. Já de volta do nosso apoio cultural, nós estamos conversando com o empresário Neumar Sales Mafra. Ele é empresário no Paraguai e ele tem a empresa Carepur, tá bom? E o nosso assunto hoje é o canábis medicinal, você que está chegando agora. Então, nós estamos falando dos malefícios, benefícios do canábis. Neumar, você, não sei quanto tempo já que você está tomando o canábis, agora, vamos imaginar que você tome um ano e meio, dois anos, essas gotinhas diariamente. O canábis vicia ou não? Ou a hora que eu quero parar, está tudo bem, tranquilo? Não vou sentir falta? Bom, Tamir, eu queria só aclarar uma coisa. Eu tomo, mas eu não me auto-mediquei. Eu consultei um médico por a dor que eu sentia. Eu tomava uma quantidade de analgésicos incrível, a base de injeção, praticamente duas, três vezes por semana para tirar a dor. E a partir do momento que eu fui no médico, eu acompanhei todo o processo de legalização do óleo de canábis no Paraguai. Acompanhei e eu fui aprendendo, eu fui estudando e fui sabendo quais são os benefícios. Mas para tomar, devido ao tabu ou preconceito, porque apesar de morar no Paraguai, eu sou brasileiro. E aqui o preconceito é muito grande e eu trouxe esse preconceito ou esse tabu dentro de mim. Até que eu vi que é algo benéfico. Então, eu fui no médico, eu fui no neurologista, eu comentei, ele achou fantástico a minha ideia. Pediu para ver a dosificação do produto que nós produzíamos. E receitou. Hoje eu tomo, já faz mais ou menos um ano, três gotinhas por noite. Durmo bem, me tirou a dor da fibrologia, que era terrível. E é relaxante, eu acho. E é relaxante. Não relaxa, nem tudo relaxa, por sorte. Por sorte. Mas é bom que ele deixe isso bem claro, né? Nem tudo, não é tudo que ele relaxa. Nem tudo que ele relaxa, mas é algo que é muito benéfico para a saúde, tá? Com relação à pergunta da Tamires, não, não vicia. Não vicia porque não tem a propriedade... Não é como aquelas gotinhas antidepressivas que o pessoal toma e que vicia. Não, não, não. Por que não vicia? Porque não tem a propriedade recreativa. Ou a propriedade viciosa, que é o THC. Sim. Ele atua diretamente na parte não psicotópica, a parte medicinal, fazendo com que os nossos canabidióides que temos dentro do corpo sejam ativados e atuem no problema que a pessoa tem. Ou seja, na dor, ou na falta de sono, ou na epilepsia, ou no mal de Parkinson, de Alzheimer, nas crianças que são super ativas, especiais. E é assim que atua. Gostaria de falar algumas coisas mais, mas numa próxima oportunidade, quando o produto... Estiver liberado. Estiver bem liberado e bem conhecido aqui no Brasil. Agora, por que não está liberado no Brasil? A liberação, ela já, para o óleo de cannabis, ela já está liberada, tá? Ela está liberada pela Anvisa. Algumas marcas já conseguiram a liberação. Mas, infelizmente, a burocracia para conseguir o produto devido ao preconceito, o tabu, é muito grande. Porque ainda é considerado como uma droga. A droga está especificada na propriedade que a planta produz. Ou seja, o THC, se tem um macho perto da plantação, ou só o CBD, que são produzidas pelas plantas fêmeas. Então, a Anvisa está trabalhando. Hoje, Tamiris, eu tenho um dado muito interessante desde Brasília, que existe 600 marcas que produzem nacionais, internacionais, que estão produzindo, que estão buscando a liberação do produto. Ou seja, é algo benéfico para a saúde. E é algo que eu vejo no Paraguai, que se começou a utilizar, esse tabu, esse preconceito está sendo rompido. Já se usa mais com frequência. Muitas pessoas que visitam o Paraguai para compras buscam trazer um pouquinho. Buscam trazer, mas seria interessante que o Brasil liberasse. Eu também acho. Seria interessante. Porque às vezes... E é uma questão de tempo. Eu acredito que é uma questão de tempo, porque existe uma pressão muito grande, inclusive dos próprios laboratórios farmacêuticos, que sabem que é uma fatia muito boa de mercado para o comércio. Porque às vezes, o que acontece sobre o cannabis? Como ele falou do tratamento, né? Quantos medicamentos piores do que o cannabis, às vezes, a pessoa toma por motivo do tratamento dela, ela que tem uma doença autoimune? Você quer ver um exemplo? Eu gosto de usar muito o meu exemplo, tá? Da fibralgia. Eu tomava injeções e traz injeções que uma semana me parava a dor, dez dias, massagem para tirar a dor. Hoje, eu simplesmente troquei tudo por essas três gotinhas que eu tomo por noite do óleo de cannabis e que me tiram a dor, sabe? E algumas outras pessoas que eu conheço também, que usam, que não tiveram mais a epilepsia, que tem mal de Alzheimer e já reaciona bem ao esquecimento, a muitas outras coisas. Porque quantas situações a gente já acompanha em grandes canais, né? De TV, no meio de comunicação, pais implorando pelo cannabis, né? Para o seu filho pequeno que está precisando do cannabis, que seja liberado o cannabis. As pessoas vão para a justiça e é moroso. Por que toda essa dificuldade, né? Sabendo que isso pode ajudar no tratamento das pessoas que tanto precisam para a demência, pessoas com câncer, pessoas com outros problemas de doença, e como você falou também, a gente nem gosta de falar de doença, mas problemas de saúde. Que às vezes o caminho é esse, para amenizar a dor, para dar um pouco de refrigério para o paciente, para o doente, e também para a família que cuida. Eu acho muito injusto, Tamires. Eu também acho injusto. Acho muito injusto. Eu particularmente acho. Eu tenho um depoimento aí de um senhor na cidade de Cotia, em São Paulo, que ele precisava para a filha dele, bem isso que você falou, é um sofrimento, ele não conseguia, não conseguia, ele precisava, o que ele fez? Ele começou a produzir o seu próprio óleo. Ele começou a plantar e extrair seu próprio óleo, que é um processo que não é tão difícil de fazer, é igual extrair o óleo de uma espiga de milho, ou então do grão da soja. Não é um processo, isso ele começou a extrair, o que passou? Eu tenho lástima, eu tenho dó desse pai, porque ele queria algo benéfico para a filha dele e acabou indo preso porque achavam que ele estava, ele estava sendo coisas erradas. Verdade. E ele estava, o intuito dele era melhorar a vida da filha que ele tinha lá na cidade de Cotia. É, agora você tocou num assunto bem interessante, Neumar, é isso. Porque tem pessoas que não estão conseguindo o cannabis, estão plantando a maconha em casa, até em vasos, né? Estão mantendo aquela plantaçãozinha em casa para ter o extrato, o óleo, e para ajudar aí a pessoa que está com dor. Eu acho que dá para fazer um estudo, por exemplo, vamos imaginar que na minha família tem alguém muito doente, e que o médico, o neuro, falou assim, procure usar cannabis. Daí eu não consigo o tal do cannabis. Então eu vou achar outros caminhos para me ter. Agora, tudo depende também, quando você precisa, você que está doente, por que que a pessoa, o neuro, seja quem for, a justiça, manda lá na casa da pessoa? Manda alguém lá na residência da pessoa, vê se ela está precisando mesmo, ou se é mentira ou coisa parecida. Ai, gente, eu acho uma injustiça. É injusto. Eu acho injusto. Realmente é injusto. Por quê? Eu sei que a liberação por parte da Anvisa é uma questão de tempo. Como diz, existem 600 processos, 600 pedidos de liberação de marcas brasileiras, de marcas americanas, das marcas que estão sendo produzidas no Paraguai. E, como você sabe, hoje o uso é permitido nos Estados Unidos, em todos os estados, em Costa Rica. Uruguai, que está aqui do lado, é permitido. Na Bolívia, na Colômbia, já é liberado totalmente. Já faz parte do tratamento da pessoa. E, bom, não podemos saber exatamente o que pensam os técnicos, os cientistas que trabalham na Anvisa. Mas, em algum momento, segundo o conhecimento que a gente tem, informação que a gente tem, já foi liberado e agora necessita ser liberado para uma venda massiva ao público. Para quem precisa tanto. Ou seja, sobre receita médica, sempre, as pessoas não se devem se auto-medicar, mas que seja menos burocrático do que hoje. Que as pessoas que estão precisando tenham acesso, né? Exatamente. Agora, Neumar, como que você, né, você é um empresário lá do Paraguai, que você hoje trabalha com isso, você é um estudioso do cannabis, e ele sempre fala, ele fala para mim também, eles eu sou contra a pessoa usar a droga, se drogar. Nós estamos falando do cannabis medicinal, não é da maconha. Você fumar maconha, isso aqui, jamais. E ele é muito contra isso. Agora, se a pessoa que está nos assistindo e ela queria, quer conseguir o cannabis, como é que ela faz? Ela vai no neuro dela, ele faz uma receitinha e daí consegue comprar no Paraguai ou não? Olha, voltando ao primeiro assunto, realmente eu sou contra a parte recreativa. Recreativa que ele fala são usuários. São usuários que usam para outros fins a parte psicotópica. Porque eu sou pai e tenho que preservar meus filhos, sabe? Hoje meus filhos são grandes, já atingiram a maior idade, e existe uma proibição dentro da minha casa enquanto eu for vivo. Não se droguem, não se droguem, não fumem, etc, etc. Não use, não é o caminho. Às vezes eles mesmo me perguntam, mas papai, você vende isso e não quer? Eu vendo algo que é benéfico para a saúde, não algo que é prejudicial para a saúde. E bom, hoje as pessoas sim têm receita aqui e se tem oportunidade de passar a ponte da amizade, acabam comprando no Paraguai. Mas o correto é comprar aqui, tá? Trabalharem para aqui, comprar no Brasil. Porque apesar da pessoa não é permitido trazer, tem que ser comprado baixo receita e autorizado pela Anvisa. Se a pessoa vai ao Paraguai e traz para cá, é um crime, segundo as leis brasileiras. Então tem que deixar isso bem claro. Lógico, não vou mentir, existe gente que vai, compra e faz uso. Porque no Paraguai hoje é vendido como suplemento alimentar. Não existe essa burocracia muito grande. Mas o pessoal costuma ir lá, que eu observo, que nas diversas lojas que vendem o produto, que vão, levam a receita e acabam trazendo. Mas o ideal é que a Anvisa liberasse de uma vez isso aqui. que é benéfico para o Brasil, para dar trabalho, empregos, para fomentar-se também o cultivo não psicotópico no Brasil. Que é a ideia de muitas empresas que eu conheço aqui. Inclusive eu estive um mês passado em São Paulo, que houve lá a Expo Cannabis. Mas a Expo Cannabis não passou de folhetos e palestras de médicos. E só. E só. Porque não podemos mostrar produtos, divulgar produtos e muito menos a planta. Verdade. Eu conversei com o empresário Neumar Salles Mafra, tá? Ele tem a empresa Carefur no Paraguai. Então, nós falamos sobre o Cannabis medicinal, ok? Eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar É realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred Vão do Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred E o programa da Tamir chegou ao final No dia de hoje Agradeço o carinho e a atenção de vocês A qualquer momento eu volto Com muito mais pra vocês Assuntos importantes, interessantes E que às vezes Eles não são abordados No nosso meio de comunicação Às vezes nós encontramos mais vídeos Coisa parecida Mas o pessoal está se apegando bastante a este assunto E devemos Eu fico por aqui Beijos e abraços Que Deus o abençoe grandemente E até a próxima Tchau